Será que eu posso forçar uma criança a fazer alguma coisa que ela ainda não sabe fazer? Olá pessoal, eu sou Maíra Gaiato, neurocientista e psicólogo infantil, e hoje nós vamos falar sobre crianças que têm atrasos no desenvolvimento e que não sabem, não têm ainda algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas, que estão em atrasos, em defasagem em relação aos pares, ou seja, na idade que a criança tem, ela já precisaria fazer, mas ela não faz ainda. Isso é preocupante porque a criança pode continuar acumulando atrasos e faz com que ela tenha, possivelmente, uma deficiência intelectual, inclusive se ela continuar desse jeito e aí ela não conseguir mais pra frente acompanhar o que é esperado dela na escola, em casa e nos ambientes sociais. Então, por isso que a gente fala de intervenção precoce, pra começar as terapias o mais cedo possível. Mas e nas terapias? Como é que faz? Olha que complicado, pensa comigo. A criança não sabe fazer algo. Ela não tem no repertório dela uma coisa importante instalada. E a gente precisa ensinar. Como é que a gente ensina se ela não faz nada, se ela faz zero? Como é que a gente ensina sem forçar? A gente pede, mas por exemplo, uma criança que tem atraso na comunicação social vai ter um déficit nessa comunicação receptiva. Nem sempre ela vai entender, ela não vai saber o que é esperado dela. Não é porque você falou que essa criança sabe o que significa e vai conseguir fazer. Não é bem simples assim. E aí, se ela não tem ideia do significado, o que ela faz? Ela ignora, gente. Ela foge, ela se esquiva. E sabe qual é o problema? É que a nossa tendência é começar a diminuir a nossa fala com essa criança. A nossa tendência é que então o nosso comportamento entre em extinção, que a gente fala na linguagem técnica. Ou seja, eu falo, 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 peço, peço, peço. Ela não entende, me ignora, então uma hora eu não fico falando, repetindo de novo, tendo a falar menos com a criança. E aí a gente entra num ciclo vicioso, ruim, que eu falo menos, interajo menos, essa criança tem menos oportunidades de aprendizado, menos oportunidades de resposta, e assim a gente fica sempre com um ciclo de atrasos. Então, o que fazer? Mais uma vez, aba com estratégias naturalistas. E nessa ciência, aba com essas estratégias, como que você pode fazer? Você vai usar dicas. Dicas, ajudas físicas e gestuais para ajudar essa criança a realizar. Então, nas estratégias naturalistas, na maioria das vezes, nós fazemos o seguinte. Nós falamos três vezes com a criança. Primeiro, nós pedimos. Então, João, pega o copo. E o João ignorou. Na segunda vez, nós damos ajuda gestual. João, o copo, pega esse. Se ele não fizer novamente, nós falamos pela terceira vez, dando ajuda física, pegando na mãozinha dele para que ele alcance o copo. Então, João pega o copo, leva o copo até ele, até a próxima mão dele e faz com que ele pegue o copo. De preferência, ter algo bom, interessante para ele ali dentro do copo. Um suco que ele goste, ou um bonequinho que ele goste ali dentro de brincar, ou geleca. Alguma coisa que essa criança tenha interesse. A estratégia naturalista se propõe a dar de menos ajuda para mais ajuda. Então, primeiro a gente dá a oportunidade da criança realizar. E se ela precisa, aí sim a gente entra com o suporte. E da próxima vez que a gente pedir, repete, repete, repete. A gente tenta com que essa criança realize antes da ajuda física total. Só com a ajuda gestual, até que um dia ela realize somente com a dica verbal. Mas veja, só com a verbal. Se ela não faz, não adianta você ficar insistindo nessa tecla. Se ela não faz, é porque ela não tem condições ainda. E condições significa redes sinápticas. Significa ter conexões ali dentro do cérebro para associar todas essas informações. Mandar comandos, motores, para realizar a tarefa. Mas, a gente fazendo essas associações, a gente vai criando ali, ó, links dentro do cérebro dela. Se você acha importante mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal. Dá um joinha e manda esse vídeo para quem precisa. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.